O lugar do Vale dessa semana vai até o município de Encantado, onde nós temos também excelentes roteiros turísticos. Conosco a turismóloga Dantur Valles, Samanta Regina Queza, que nos fala então, nos apresenta os roteiros de Encantado. Alice, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Então, a gente está aqui para poder divulgar a vocês o roteiro Encantado. O roteiro Encantado, ele é composto por oito atrativos turísticos. Esses oito atrativos turísticos, a gente oferece, a gente dá a opção de duas formas, duas opções de roteiro, onde o turista pode escolher. Uma pela manhã e uma pela tarde. Isso, uma pela manhã e uma pela tarde. Desses oito roteiros turísticos, que são Armazém Arte, Casa do Artesão, a Lagoa da Garibaldi, a Marcia Artes, o Memorial do Gino Féri, Parque Dália e o Memorial Cossuel, Igreja Matriz São Pedro e o Memorial Santo Sudário e a Vinícola Casa Rica e a Casa Rica Restaurante. São os oito atrativos turísticos. Desses oito, nós estamos oferecendo na parte da manhã, então, o seguinte passeio, né? Que a gente vem trabalhando. A Vinícola Casa Rica e a Casa Rica Restaurante, que neste lugar o turista vai poder ter o contato de como é o processo da fabricação do vinho Casa Rica. E além também, por adesão, poder saborear pratos típicos italianos neste atrativo turístico. Além disso, a gente tem a oportunidade de conhecer o Memorial Gino Féri. Neste memorial, o próprio senhor Gino Féri, ele conta toda a história da região do Vale Itacoari. O Gino Féri, que é escritor, né? Isso, exatamente. Ele é escritor. Ele também conta a história de Encantado. Então, o turista acaba tendo a informação e o conhecimento de como é que é a nossa região, quando a gente fala cultural, culturalmente também. Exato. O próximo ponto turístico é a Igreja Matriz São Pedro e o Memorial Santo Sudário. A Igreja Matriz São Pedro, hoje, ela é considerada o símbolo do município de Encantado. E o Memorial Santo Sudário, na verdade, é o pano de linho que envolveu Jesus Cristo, onde há uma réplica nessa igreja, sendo que a original, o pano original, encontra-se lá na Itália, né? Como conta a história. Então, para finalizar, a gente oportuniza os turistas a terem o contato com os produtos locais do município de Encantado, que é no Armazém Arte, onde o turista pode adquirir produtos coloniais, onde é mesmo produzido no município de Encantado. Esse é um dos objetivos do roteiro, na verdade, poder oportunizar isso ao turista. Samanta, e esse roteiro estará à disposição também durante a Suíno Fest? Sim, este roteiro a gente vai estar comercializando ele durante a Suíno Fest. As pessoas que têm o interesse para participar podem entrar em contato conosco, através da Anturvales, que a gente vai poder encaminhar, 3751-3777, ou maiores informações do próprio site do Anturvales também, que é www.anturvales.com.br. Até, Alício, a Suíno Fest vai acontecer agora em junho, nos dias 8, 9 e 10, e nos dias 15, 16 e 17. Ok, então, Samanta. Obrigado pela tua participação e na próxima semana nós continuamos viajando pelo município de Encantado, curtindo esse roteiro turístico. Muito obrigada, Alice. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.